Olá pessoal, vamos continuar com a nossa discussão do vídeo anterior, onde estávamos analisando desde o ponto de vista da aproximação madiabática, este processo no qual uma partícula em uma caixa, este espaço, este domínio vai aumentar linearmente como o tempo. Beleza? Bom, ou seja, este comprimento vai aumentar com velocidade constante e dado que estamos falando de que é um processo adiabático, então a velocidade é pequena, certo? Então o fato de que a velocidade seja pequena, significa que esta velocidade, deixe-me escrever aqui o resultado que tínhamos encontrado anteriormente, deixe-me ver, acho que é velocidade, sim, este cara aqui, velocidade, a velocidade é muito menor, neste contexto, muito pequena, significa que vai ser muito menor do que pi haga cortado, certo? Sobre 4 ml, isso que vai significar que é pequena. tudo bom? Beleza. E então uma pergunta que tínhamos era, olha, será que para qualquer instante de tempo, para qualquer instante de tempo, a solução da equação de Schrödinger será desta forma? Esta era a pergunta, né? Esta era uma pergunta que estávamos formulando no vídeo anterior, beleza? E descobrimos que isto é verdade só para uma faixa, só para um pedacinho do intervalo de tempo que vai desde o instante inicial até o instante final. Então a pergunta agora é, olha, o que acontece aqui na maior parte deste intervalo de tempo, entre este ponto e este outro ponto? Como será a solução? Como vai se escrever a solução geral? Como vai se escrever, digamos que a, desculpa, a forma geral desta coisa aqui, beleza? Deste estado, deste estado, destes autoestados, beleza? Então, para isso, vamos partir desta, desta solução exata, beleza? Esta vai ser a solução exata, vamos aplicar a aproximação madiabática, supondo que, numa situação particular, vamos por simplicidade e supor o seguinte. Então, vamos supor, vamos escrever aqui, vamos supor que o estado inicial, essa vai ser a ideia da qual vamos partir aqui, vamos supor que o estado inicial beleza? Ou seja, no instante t igual a 0, certo? É o nível fundamental, ou seja, n igual a 1, bom, do poço convencional, né? Do poço típico, né? Do poço independente do tempo, do poço de potencial independente do tempo. Ou seja, olha, que é na situação inicial que temos. Onde está? Olha, esta vai ser a situação inicial, esta aqui, esta que está sendo representada neste gráfico, beleza? Esta vai ser uma representação do que vai ser o nível fundamental, assim mais ou menos vai ser a, bom, a parte real da função de onda, beleza? Beleza? Bom, de fato, os autoestados do Hamiltoniano são funções reais, né? E essa função real vai estar dada por, olha, onde está? Ah, ou seja, no caso conservativo, no poço independente do tempo, olha, vamos ter, este vai ser o, irão ser as funções em cada caso, né? Para cada n, beleza? Então, para o estado fundamental, para, no caso em que o número quântico n é igual a 1, então, teremos simplesmente raiz quadrada de 2 sobre L, seno de πt sobre L, Lzinho, né? Então, esse vai ser o nosso estado inicial, certo? Vamos escrever aqui o estado inicial. Então, vai ser, a forma vai ser, raiz quadrada de 2 sobre L, seno de πt sobre L. Beleza? πt sobre L. Então, essa vai ser a nossa função de onda no instante inicial, ou seja, olha, essa vai ser a nossa função de onda no instante inicial, certo? Beleza? Isto vai ser uma, digamos que a condição, o estado a partir do qual vamos começar, tendo em conta que as autofunções do Hamiltoniano dependente do tempo são estas aqui. Estas são as autofunções, certo? Então, de acordo com o teorema, desculpa, como princípio espectral, como postulado de decomposição espectral, podemos pôr que em qualquer instante de tempo, olha, o estado quântico em qualquer instante de tempo, em qualquer instante de tempo, certo? Vai ser poder escrever como uma combinação linear destas autofunções, né? Desta base, olha, uma combinação linear destes Φn, certo? Destes Φn que aparecem ali. Então, aqui é soma sobre n, soma sobre todos os valores de n. E todos os valores de n são desde n igual a 1 até infinito, né? Então, soma sobre cn de, bom, destas cn, nxt. Tudo bom? Então, a solução geral da equação de Schrödinger vai se escrever desta forma. Ou seja, fisicamente significa que qualquer estado quântico vai ser expresso em termos desta base. Estas cn irão funcionar, irão ser como as componentes, beleza? As componentes deste quete, desta função nesta base, beleza? Estas cn. E essas cn podemos expressá-las, podemos determiná-las. Estão determinadas pelo instante inicial. Ou seja, pelo estado inicial. Pelo estado inicial. Ou seja, pelo estado inicial este. FI-X-0. E a gente já sabe qual é o estado inicial. Já temos definido qual é o estado inicial, certo? Então, vai ser onde está cn? Bom, a resposta vai ser, olha... Ou seja, a resposta vai estar em termos deste estado, certo? E como fazemos isso? Como determinamos esta cn, certo? Porque, bom, o objetivo, olha... O objetivo daqui é, olha... Encontrar este FI em qualquer instante de tempo. Supondo que, no instante inicial, vamos ter esta... Bom, vamos ter esta função de onda aqui, beleza? Supondo isso... Supondo isso... Qual é o estado quântico no instante de tempo t? Essa vai ser a pergunta. Então, de acordo com esta equação, o que devemos fazer é determinar esta cn, certo? Porque estas funções FI-N, já sabemos quais são, né? Estas funções FI-N são estas aqui. Beleza? Já estão determinadas completamente. Bom, então... Vamos partir do princípio de que... No instante t igual a 0... Toda esta coisa... Toda esta equação tem que ser igual a esta expressão, certo? Deixe-me fazer a divisão aqui. Beleza? Então... Para T igual a 0... Teremos o seguinte... Teremos... Que esta coisa... Este estado inicial... Certo? Este vai ser o estado inicial. Nossa, o que foi isto? Tem que ser igual... Certo? A esta expressão... Esta expressão mais... Em T igual a 0, certo? Calculada em T igual a 0. Então... Deixe-me levar esta equação para aqui acima. Deixe-me apagar aqui esta parte... E... Deixe-me apagar aqui... Deixe-me substituir aqui T... Pelo valor de 0, né? Certo? Então... Deve ser satisfeita esta equação aqui... Tudo bom? E este é FI-N... Quando X é igual a 0... São iguais a que coisa? Deixe-me ver aqui... Este é FI-N... Quando T é igual a 0... Estão dados por... Olha... Vai ser esta expressão aqui... Quando T é igual a 0... Então... Quando T é igual a 0... Olha... Quando T é igual a 0 aqui... Este termo vai desaparecer... Certo? Este termo vai desaparecer... Aqui este L... Este L-São... Vai... Vai se reduzir a L-Cinho... Certo? Vai se reduzir a L-Cinho... Então... Simplesmente vai ficar... Este é FI-N... Em T igual a 0... Vão ser as funções... Simplesmente aqui as funções... Que já conhecemos do... Do poço independente do tempo... Ou seja... Estas FI-N... Vão ser... Olha... Vão ser raiz... Quadrada de 2 sobre L... Certo? Seno... Olha... L-Cinho, né? Seno... N-Pi... X... Sobre L... L-Cinho... Certo? E... Aqui teremos... Nossa... Não... Estava falando uma... Uma coisa errada, né? Não são as mesmas funções do... Do poço, né? Sino simplesmente... As funções do poço... Independente... Independente do tempo... Vezes... Um fator que não irá desaparecer, né? Que vai ser... E elevado a... I... M... V... X... Quadrado... Sobre 2... H... Cortado... L-Cinho... Então... Fica aqui... Vezes... E... Aqui seria... E... Elevado a... I... M... V... X... Quadrado... Sobre 2... Vezes... H... Cortado... L-Cinho... Vai ficar isso... Certo? Então... Isto... Vai ser igual a isto... Tudo bom? Então... Aqui irá aparecer... Um raiz quadrado... De 2 sobre L... E aqui também irá aparecer... Um raiz quadrado... De 2 sobre L... E eles irão sumir... Então... Fica deste jeito o negócio... Vai ficar... Olha... Eliminando... Esses raiz quadrados... De 2 L... Então... Vai ficar... É... Olha... Este... E elevado a I... Ah... Desculpa... Sim... I... Aqui uma I... I... M... V... X... Quadrado... Sobre 2... H... Cortado L... Vou... Ele não vai fazer parte... Da... Da soma... Certo? Porque aqui não tem... Nenhum subíndice N... Então... Eu vou... Colocar ele... Do lado de fora... Certo? Então... Fica assim... E... Elevado a I... M... B... Quadrado... X... Quadrado... Sobre... 2... H... Cortado L... L... Sim... Soma... N... Igual 1... Até infinito... Da... C... N... Vezes... Seno... De N... Pi... X... Sobre L... Tudo bom? Deixa eu conferir se não estou esquecendo nada por aqui... Está certo? Sim... Está certo... Está... Bom... Beleza... É... Então... Uma coisa que podemos fazer aqui... Que eu vou aproveitar aqui nesta equação... É o seguinte... Olha... A gente pode aproveitar... O fato de que estas funções aqui são... Estas funções... Ou seja... O seno de N... Pi... X... Etc... Formam um conjunto completo... São... Bom... Formam um conjunto ortonormal... N... Ou melhor... Bom... Uma base ortogonal... Satisfazem determinadas... Relações de ortogonalidade... N... Ou seja... Para diferentes valores de N... Então... O que eu vou fazer aqui... É aproveitar essa coisa... Mas antes... Antes disso... Ou seja... Ou melhor... Para aproveitar essa coisa... É... Aqui eu vou multiplicar tudo... Por seno de... De sei lá... K, P, X... Por exemplo... Certo? Um número aí... É... Um outro inteiro... Diferente de N... Mas antes disso... Eu vou passar este cara... Para este lado... N... Para conseguir... Aproveitar essa... Direitinho... Essa propriedade... De ortonormalização... Então... É... Deixe-me ver aqui... É... Este E... Vou multiplicar tudo por... É... A menos... Esta coisa... Certo? Então... Vai ficar... Vai ficar assim... Este negócio... Deixe-me colocar aqui... Este negócio... Aqui... Ou igual... Vou passar para este lado... Certo? E então... Este cara vai passar para o lado... É... Nossa... Desculpa... Para o lado... É... Esquerdo... Com menos... Certo? E então... Vai ficar... Assim... Né? O negócio fica desta forma... Agora... Tudo bom? Simplesmente passei o... O exponencial para este lado... E pronto... E agora... Vou multiplicar tudo isto... Por seno... O que eu falei para vocês... Né? Seno... É... Por exemplo... Seno... G... K... Pi... X... Sobre L... Por exemplo... Né? Sendo... K... Um número... K... Um número... Um inteiro... Um, dois, três, etc... Né? Beleza? Então... Vou multiplicar... Ambos lados... Por este termo... E então... Fica desta forma... O negócio... Fica esta coisa... Vai ser... Multiplicar por este cara... É... Deixa-me aqui... Vou apagar... Deixa-me apagar aqui esta parte... Certo? Então... Vou aproveitar aqui... Vou multiplicar por esta coisa... Aqui... Certo? E aqui neste outro lado... Vou multiplicar por isto... Por isto mesmo... Tudo bom? Multipliquei toda a equação por isto... E agora... Vou fazer a integral, né? Vamos fazer a integral... Integral... Entre... Vamos ver... Aqui está... Bom... Pode ser uma integral entre 0 e L, né? Entre 0 e L... Elicinho... En relação a uma X... Então... Vamos por aqui... Integral... En relação a uma X... De toda essa coisa... De toda essa coisa... Integral... En relação a uma X... E então... Aqui neste lado também... Integral... A integral só irá afetar... Aqui esta parte... Que depende de X... Uma integral... En relação a uma X... Então... Aqui é onde... Vamos... Vamos... Aplicar aquela propriedade de... De ortonormalidade... Ortonormalidade... Melhor... Certo? Porque a gente sabe que esta coisa... Esta integral... Facilmente... Bom... É possível... Provar que esta integral vai ser igual a... Deuta de Kronecker... Deuta de Kronecker... Bom... Multiplicado por um fator... Y... E sobre dois... E sobre dois... Deuta de Kronecker... Y... Y... N... K... O K... N... Vai ser o mesmo... Certo? Este negocio vai ser igual a... A essa... A essa integral... Desculpa... Esta integral vai ser igual a... Este negocio... Certo? Então... Deixem conferir... Se não estou esquecendo nada por aqui... Seno... Kpx... Seno de Px... Sobre ele... Está certo? Beleza... E então... Aqui... Obviamente... Este... De toda... De todos estes termos... Que fazem parte desta soma... Só irá... É... Só irá... Ficar diferente de 0... Aquele onde... N for igual a K... Certo? Então... Só irá ficar... Olha... Ou seja... Toda esta soma... Será igual... Todo este lado aqui... Será igual... Será igual... A C... K... Vezes... L... Meios... Tudo bom... CK... Vezes... L... Meios... E então... Significa... Que este L... Meios... Ou seja... Em outras palavras... A gente pode construir... Uma equação assim... Desta forma... Que... Podemos falar o seguinte... Podemos falar o seguinte... Ou seja... CK... É igual a... Então... Aqui teremos... Deixe-me passar esta parte... Para aqui embaixo... Certo? Então... Aqui este 2... Passa para aqui... E... Bom... Este L... Deixe-me simplificar aqui... O CK... Simplesmente... Aqui simplificaria... 2... Sobre L... Certo? 2... Sobre L... O CK... Certo? E... Finalmente... Para que fique mais bonitinho... Vou mudar... Vou mudar... Dizem... Este... Este K... Vou... Vou mudar para o N... Beleza? Para... Bom... Simplesmente... Por questões estéticas... Vai dar o mesmo... Então... K... Vou mudar por N... Aqui N... E aqui... N... Certo? Então... Dessa forma... Temos as constantes... CN... Certo? Ou seja... As constantes... CN... Que... Definem... Esta solução... Que definem... As componentes... Do estado quântico... Em qualquer instante... De tempo... Certo? Elas... Estão dadas... Por esta expressão... Ou seja... É só questão de fazer... Esta integral... E pronto... N... Bom... E pronto... Bom... Esta integral... Não é fácil de fazer... De fato... Acho que não tem solução analítica... Mas... Vamos dar um... Vamos dar uma... Digamos... Vamos escrever... Vamos simplificar... Por enquanto... A escrita desta integral... E vamos analisar um pouquinho mais... Esta expressão... Beleza? Mas... Por enquanto... Olha... Em princípio... As constantes... CN... Já estão determinadas... É questão de fazer... Esta integral... Mas... O legal aqui... É que... Debido a aproximação... Madiabática... Debido a aproximação... Madiabática... Que... Que neste caso... Se reduz... A... Expressar isto... Que a velocidade é pequena... Certo? Então... Esperamos... Esperamos... Que este termo aqui... Esta exponencial... Se simplifique... Esperamos isto... Vamos ver... Beleza... Então temos... Esta integral aqui... Tudo bom? E deixe-me... Escrever ela... Por aqui... Deixe-me... Vou apagar esta parte... Agora vou... Deixe-me apagar aqui... Para não... Para não atrapalhar... Então... Isto ficou igual... A... K... A... Este negócio aqui... Ficou igual a... A L e-meios... CK, né? Tudo bom? E aqui... Deixe-me completar a divisão... Deixe-me fazer uma pausa... Para não... Gastar tempo... Aqui do vídeo... Beleza... Então aqui... Esta... Irá ser a expressão... Para o CN... Agora... Escrevendo esta... Expressão aqui... Eu percebi que... Estava escrevendo aqui... Errado este V... Antes tinha V quadrado, né? Não, não... Bom... Nos minutos anteriores... Aparecia V quadrado... Então aqui... Já corrigi... Aqui é V, né? Porque olha... É aqui... Aqui aparece este V... Certo? Então... Em todas estas partes... Tinha V quadrado... Então... Por favor... Tenham em conta... Essa correção ali... Beleza... Então... É... Aqui... Podemos simplificar... A escrita desta integral... Fazendo... Simplesmente... Uma escolha de variável... Adequada... Por exemplo... Vamos definir... C... Como... Px... Sobre L... Por exemplo, né? Podemos fazer... Essa definição ali... Então... De acordo com isso... É... O... O diferencial de C... Vai ser igual a... Pi L... Sobre... Desculpa... Vezes de X... Pi sobre L... Vezes de X... Beleza? É... Bom... E portanto... Tx vai ser... É... L sobre Pi... De C, né? Por uma parte... Isso... E... Por outra parte... Esta coisa... Este... Este termo aqui... M... Que está no... No exponencial... Ou seja... Mv... X... Quadrado... Mv... X... Quadrado... Sobre... Duas... Vezes... H... Cortado L... É... Bom... Essa coisa... Vai se escrever como... Mv... Mv... Sobre 2pi... H... Cortado L... Vezes... X... Quadrado... E... X... Quadrado... O que vai ser? Bom... É... L... Z... Sobre Pi... Ao... Quadrado... Beleza... E então... Isso... Simplificando... Vai dar... M... V... L... Certo? Ou L... Se este L... Quadrado... Como este L... Vai embora... Então... 2pi... Quadrado... H... Cortado... Sim... H... Cortado... Vezes... C... Quadrado... Isso... O que vai... O que vai dar... E vamos definir... Para não escribir tanta coisa... Vamos definir esta coisa aqui... Como Alpha... Certo? Se chama... O nosso... Ao... Alpha vai ser... Esta coisa aqui... Beleza? Nossa... Alpha vai ser definido por isto... Beleza? 2 M... V... L... Então... Significa que esta... Integral... Então... Depois de fazer todas essas... Todas essas... Todas essas substituições... E definições... A C... N... Deixe-me escrever aqui o Alpha... Indicar aqui o Alpha... Beleza? Então... De acordo com... Com estas... Expressões aqui... Teremos que os... As constantes... N... Agora... Podem ser... Reescrever da forma... Olha... 2 sobre Pi... Depois de fazer todas as simplificações... Do caso... 2 sobre Pi... Integral entre 0 e Pi... Beleza? De... Elevado a... Menos... I... Alpha... C... Quadrado... Seno... De... N... C... Vezes... Seno... De... C... Integral em relação a C... Beleza? Estas serão umas constantes... Será a forma como estarão... Definidas... Ou... Determinadas... Estas constantes... Então... Olha... Esta integral... Então... Fica de uma forma... Bom... Pode-se expressar de uma forma bem mais simples... Beleza? Definindo... Bom... Esta variável C... E... Este Alpha... Certo? E agora... Observemos que este Alpha... Vai ter uma... Aqui... Aqui neste Alpha... Irá aparecer a velocidade... Né? Ou seja que... No regime adiabático... Este Alpha... Irá ter algum... Algum valor... Né? Alguma... Alguma faixa de valores... Que irão determinar o regime adiabático... Certo? Então... Lembremos que no regime adiabático... Deixe-me fazer a divisão aqui... Pequena divisão aqui... Beleza? Então... No regime adiabático... Temos que a velocidade... É muito menor... Do que... Não sei como que era... Muito menor... Do que pi aga cortado sobre 4 ml... Pi aga cortado... Sobre 4 ml... Muito menor do que pi aga cortado... Sobre 4 ml... Beleza? Então... Isso significa... Que... Vamos colocar... A partir desta expressão... Vamos fazer aparecer este Alpha... Né? Então... Devemos... Acompanhar este M... Este V... Com uma M e uma L... Né? Então... Aqui poderia... Aqui podemos fazer isso... Fazendo... Simplesmente... Passando este... Este M e L para aqui... Né? Então... Ficaria ml... V... É muito menor... Do que aga cortado... No sei... Pi... Sobre... 4, né? E... Bom... Este aga cortado... Também pode passar para baixo... No sei... Deveia passar este aga cortado para baixo... Beleza? Para baixo aqui... O aga cortado... Certo? Que outra coisa... Não... Aí... E agora... Vamos multiplicar tudo... Por 2Pi quadrado... Né? Para... Bom... Simplesmente para fazer aparecer aqui... Este... Este Alpha... Para que fique da mesma forma... Então... 2Pi quadrado... A ambos os lados... 2Pi quadrado... Por... Vezes... 2Pi quadrado... Beleza? Então... Esta parte vai ficar igual a... É... 1 sobre 8... Pi... Né? E esta parte aqui... Vai ser simplesmente Alpha... Ou seja... Alpha vai ser muito menor do que 1 sobre 8Pi... Certo? Vai ser muito menor do que 1 sobre 8Pi... E este número 1 sobre 8Pi é tipo 1 sobre 8 vírgula 3... 8... 8 vezes 3... É... É... É um número menor do que 1... Certo? É um número menor do que 1... Portanto... Conclusão... Alpha tem que ser muito menor do que 1... Beleza? Ou seja... O regime adiabático em termos dessa constante Alpha... Olha... Esta constante Alpha é adimensional, né? É adimensional... Este C também é adimensional... E Alpha é adimensional... Bom... Então... Esta coisa... Este Alpha... Quando Alpha for muito menor do que 1... Então... Isto vai definir o regime adiabático... Beleza? Ou qual implica que estas constantes no regime adiabático... Vamos simplificar porque... Olha... Este E... Neste regime adiabático... Este exponencial... A exponencial vai ser... E A menos I Alpha C²... Vai ser aproximadamente igual a 1... Né? No regime adiabático... Portanto... Estas constantes... No regime adiabático... Vão ser... Deixe-me escrever aqui... As constantes no regime adiabático... Vou copiar esta parte aqui... Toda esta coisa... Neste lado... Certo? Então... Vou por... Simplesmente... Não sei... Tá... Agora sim... Simplesmente vou apagar... Aqui... Vamos apagar aqui esta parte... Porque este cara vai virar 1... No regime adiabático... Tudo bom? Estas vão ser as constantes... Então... No regime adiabático... Constante CN... No regime adiabático... Bom... E esta integral aqui... Já é... Esta... Esta integral aqui... Já é mais... Mais simples para fazer... Né? Obviamente... Bom... De fato... Olha... Vamos simplificar esta integral aqui... De uma vez... Esta coisa aqui... Vai ser... Usando esta mesma relação... Olha... Usando exatamente... Esta mesma relação... Onde está? Nossa... Onde era que está? Ah... Eu apaguei, né? Bom... Eu apaguei, mas... Bom... Usando a relação de ortonorma... De ortogonalidade... De ortogonalidade... Dessas funções harmônicas aqui... Esta coisa... Toda esta coisa... Vai ser igual... É fácil provar que toda esta coisa... Vai ser igual ao delta de Kronecker... Certo? Bom... Olha... Deixa-me escrever aqui esta... Esta... É fácil mostrar que esta coisa aqui... Vai ser igual... Ao delta de Kronecker... N1... Certo? Temos que olhar para... Para o número que acompanha o C aqui... E o número que acompanha o C aqui... Nesta outra, né? Então, aqui... Este vai ser o N... E aqui... O número vai ser o 1, né? Delta de Kronecker... N1... Certo? Então, nossa... Então, aqui vai simplificar muito mais... Esta escrita aqui... Vai ser bem mais simples... Então, fica... Que as constantes... São iguais... A isto... Beleza? As constantes no regime adiabático... São... Estas aqui... Tudo bom? Deixa-me arrumar aqui um pouquinho este negócio... Beleza... Então, temos esta equação... As constantes no regime adiabático... Ficam desta forma... E, portanto... Aqui esta equação... Esta... Esta expressão aqui... Da qual partimos... Onde está? Esta... Certo? Esta expressão... Então, vai ficar... Vai se simplificar, obviamente, né? Ou seja... Aqui teremos... Que no regime adiabático... Deixa-me aqui copiar isto... Neste outro lado... Beleza... Então... No regime adiabático... Estas constantes... Então... Devem ser substituídas... Por este cara aqui... Delta de N1... Vamos... Vamos fazer aqui... O Delta de N1... Delta de Kronecker de N1... Delta de Kronecker de N1... E, então... Obviamente, aqui... Só o termo N igual a 1... É o termo que irá ficar... Diferente de 0 aqui... Em toda... Entre todos estes termos desta soma, né? Ou seja... Que isto irá se reduzir a... Simplesmente... Fi 1... Certo? Fi 1... Beleza... Beleza... E o que é fi 1? Qual será fi 1? Fi 1 vai ser... Olha... Esta expressão... Esta fi... Fi 1... Esta aqui... Olha... Vai ser esta expressão... Simplesmente substituindo... N por 1... Simplesmente... Certo? Ou seja... Que vamos ter o seguinte... Vamos... Vamos escrever este fi 1... Desta forma... Este... Sim... Este fi 1... Então... Desta forma aqui... É... Deixe-me... Vamos apagar aqui esta parte... Este negócio aqui não vai... É... Agora... Não vamos usar mais esta parte... Então fica... Fi 1... Deixa-me fazer mais espaço aqui... Então este... Este fi... Xt... Vai se escrever desta forma agora... Vai ser... É... É... Psi igual... É... A raiz quadrada... De 2... Sobre elisão... Que depende do tempo... Seno... De... Pi... Sobre elisão... Que depende do tempo... Vezes x... Vezes e... Exponencial... Elevado a i... Então... Aqui seria... É... Deixe-me colocar aqui... O negócio... Bem... Aqui seria... Então... M... V... M... V... M... V... X... Quadrado... Menos... Duas... Vezes... Esta energia... Quando n... Igual a 1... É... Inicial... É 1... Inicial... Vezes... L... Vezes... T... Sobre duas... Vezes... H... Cortado... L... T... Beleza... É... É... E... Bom... Por uma parte temos isso... Mas... Já sabemos... Já sabemos que no regime adiabático... Esta parte... É... Olha... E... I... M... V... V... Quadrado... Sobre dois... Sobre dois... H... Cortado... L... T... Esse negocio é igual a 1... No regime adiabático... No regime adiabático... Iso... A gente mostrou isso no vídeo de ontem... Este resultado... Só deixe-me procurar... Acho que foi... Onde estava... Olha... É aqui... Exatamente... No regime adiabático... Provamos que... Acontece isto... E... Que acontece isto... Certo... Então isto é aproximadamente igual a 1... Aproximadamente igual a 1... Podemos aproximar... Essa coisa... Essa dependência de x... A 1... Certo... Portanto... Esta solução irá se simplificar... Esta parte irá se simplificar... E vai se escrever... Deixe-me apagar aqui... Vamos escrever a forma simplificada desta coisa... Vai ser igual a... I... Então vai ser aqui... Menos... I... Certo... Teremos isto... Né... E... Podemos definir... Agora para escrever... Agora vamos escrever isto de uma forma mais bonitinha... E mais... Sugerente... Também... Vamos definir... Olha... Vamos definir o seguinte... Vamos definir... Teta 1... Ou seja... Vamos definir aqui... A esta parte... Vamos... Vamos colocar um nome especifico... A esta parte aqui... Beleza... A esta fase... Certo... Isto vai ser um fator de fase... Esa fase vamos chamar de teta... Bom... E a esta coisa... Obviamente... Ya temos um nome para isso... Então... Bom... Já vamos ver... É... Então... FI1... Bom... Sabemos que... Por uma parte... O FI1... O FI1... De XT... O que vai ser? Vai ser... Vai ser a função... O estado... Aquele... Aquela função... Que identifica... O nível fundamental... No... No poço de potencial... Certo... Mas agora... Fazendo com que... O parâmetro de comprimento... Do poço... Seja dependente do tempo... Beleza... PI... Sobre... L... De T... E aqui... X... Beleza... E... Bom... Então... Vamos definir... Esta fase... Vamos chamar de... Teta 1... De T... Este negócio vai ser... Definido como... Menos... Esta energia... É 1... É 1... É 1... I... L... Este I... Não é uma unidade imaginária... Este I... É simplesmente... De inicial... Energia inicial... Então... É 1... I... L... T... Sobre... H cortado... L... E T... Então... Se definimos... Isso... Podemos escrever... Isto de uma forma... Bem bonitinha... Bem sugerente... Ou seja... Uma coisa que vai... Ficar... Digamos... Na forma do teorema adiabático... Ou seja... Vamos ter aqui... E elevado... A uma fase... I... Vezes... Teta 1... De T... Vezes... Olha... A solução do problema... Estático... Do problema... Estacionário... Mas... Substituindo... Um dos parâmetros... Por uma função do tempo... Esta... É o que vai ser... A solução... Geral... Né? Beleza? Tudo bom? E então... Bom... Já quase... Digamos... Já quase que este negócio está na forma do... Do teorema adiabático... Só falta... Bom... Escrever este teta 1... De uma forma conveniente... Má... Praticamente isto... Esta equação aqui... Praticamente... Ela... Ela... de uma forma que nos vai permitir fazer uma conexão com o resultado geral do teorema adiabático. Tudo bom? Então, primeiro, observemos que, vamos observar que, vamos fazer aqui esta divisão aqui, então, observemos, vamos falar então desta fase, olha, observemos que esta coisa, certo? Este negócio aqui, este negocinho aqui desta fase, pode ser escrito como, bom, de fato, bom, este negócio vai ser igual a, simplesmente, e, e, um, i, l, l, e aqui temos um h cortado, e aqui temos, então, aqui teremos o t, e aqui este l, a expressão para o l, l são, é lzinho mais velocidade vezes tempo. Tudo bom? E, bom, isto pode ser escrito desta forma, e, também, observemos que quando vocês fazem, vocês pegam esta integral aqui, integral entre 0 e t, de esta expressão aqui, de t linha, de t linha, l mais bt linha, ao quadrado, o resultado de essa integral vai estar relacionado com esta coisa, que está aqui, ou seja, o resultado de essa integral, vocês podem fazer essa integral, pelos métodos convencionais, e irão obter este valor aqui, t sobre l, sobre l mais bt, vezes l mais bt, beleza? Então, esta coisa aqui pode ser escrita, então, como, como, esta integral multiplicada por l, certo? Este, olha, este l, eu vou passar para este lado aqui, este l, eu passo para este lado, certo? Então, simplesmente, esta parte, certo? Esta parte, vai ser substituída por esta integral, vou aproveitar aí isso, vou substituir esta parte por esta integral, então, aqui vai ficar um, aqui vai ficar um l ao quadrado, né? l ao quadrado, vezes esta integral, beleza? Beleza? Beleza, e então, bom, é um l quadrado, tá, tá, tá bom, e, e isto aqui, nossa, deixe-me ver, aqui falta um menos, né? aqui falta, aqui esqueci colocar um menos, olha, menos, tem um erro aqui, um menos, tá, então, esta coisa vai ser igual a menos, e l ao quadrado, e agora substituindo, substituindo o valor de energia, certo? Vamos, vamos arrumar um pouquinho mais esta expressão, este l ao quadrado, vou deixar aí esse l ao quadrado, vou pôr este negócio por aqui, afastado, este l ao quadrado, vou pôr aqui um pouquinho mais afastado, porque o que vou fazer é substituir o valor da energia, né? Este e i, beleza? Este e i vou separar por aqui, certo? Este 1 sobre h cortado, vou deixar por aí nesse lado, né? Tudo bom? 1 sobre h, bom, e então, este e um i, o que vai ser? Vamos substituir pelo valor deste e um i, vai ser igual a, pi quadrado, h cortado, ao quadrado, sobre duas vezes m, duas vezes m e l quadrado, né? l quadrado, duas vezes m e l quadrado. Então, vemos que este l quadrado vai embora com este outro l quadrado daqui acima, certo? E então, deixe-me apagar aqui os l quadrados, de uma vez, vou apagar aqui, certo? e nesta integral, vamos, olha, vamos colocar novamente esta integral por aqui, e vamos colocar aqui este, olha, observem que isto que está aqui embaixo desta integral é o elisão, certo? Aquele elisão ao quadrado, elisão de telinha ao quadrado. então, deixe-me substituir aqui, elisão de telinha ao quadrado, certo? Bom, e podemos substituir isto, olha, podemos substituir, não, podemos introduzir isto nesta integral, só para que fique de uma forma sugerente, certo? Só para que fique de uma forma sugerente, este de telinha, vou por aqui deste lado, este pi quadrado, haga cortado, vou introduzir aqui, acima, certo? e este 2M, vou por aqui do lado deste elisão quadrado, beleza? Este 2M, vou por aqui, e então, aqui fica, aqui vou apagar esta parte que já, beleza? Fica desta forma, tudo bom? E por que eu decidi escrever isto desta forma? Por que eu, por que eu arrumei as expresões desta forma? Porque agora isto, olha, esta parte que está aqui, exatamente, aquela coisa que estávamos chamando ali, valor próprio, da energia instantânea, no instante T, não sei, desculpa, isto é para E1, 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 Este vai ser o valor da energia, E1, E1, lembremos que, no vídeo anterior, olha, a gente estava, quando estávamos comenzando, falar sobre a próxima samadhiabásica, olha, Definimos esta coisa aqui Ou seja, o valor da energia Ou seja, comparemos o seguinte No caso conservativo, o valor da energia vai ser isto Os autovalores da energia, certo? Então, no caso dependente do tempo Que evolui adiabaticamente Devemos então substituir estes valores da energia Por estes aqui, certo? Onde este L, este Lzinho agora vai mudar como tempo Este Lzinho vai passar a ser agora este Lção, certo? Então, estes valores da energia agora São chamados, certo? Como os autovalores instantâneos Do Hamiltoniano dependente do tempo Beleza? Olha, e para N igual a 1 Para o caso N igual a 1 Temos exatamente o que encontramos aqui Onde está Isto Beleza? Então, este negocio vai ser E1 Exatamente E o que temos neste lado, olha Menos E1 L e T sobre H cortado L e T É simplesmente O Teta 1 e T Certo? O Teta 1 e T Então, olha Podemos escrever aqui Deixem-me substituir isto por Teta 1 e T Isto aqui Isto aqui vai ser Teta 1 e T Certo? Ou seja, que podemos escrever o seguinte Que Teta 1 e T é igual Esa fase Esa fase Bom, que Eu aproveito aqui para Para falar que Se chama Fase dinâmica Neste contexto Recebe esse nome Fase dinâmica Este Teta 1 E T vai ser igual A menos 1 sobre H cortado Integral Entre 0 e T E T E do valor da energia T linha Que é T linha Beleza? Essa vai ser A fase Dinâmica Fase Dinâmica Asociada Asociada A O número Quântico N Igual A 1 Tudo bom? Então Desta forma Olha, agora sim Podemos Escrever Ou seja Estes dois resultados Aqui Estes dois resultados Ou seja O fato de que A função Deixem-me aqui Novamente repetir Deixem-me passar Esta equação Para aqui Embaixo Isso é a conclusão Final A resposta A nossa pergunta De como estará O estado Quântico Para um instante Para qualquer instante De tempo Partindo Olha Partindo Do estado Partindo do estado Fundamental Qual será Qual será Qual será Qual será Qual será O estado Quântico Bom, a resposta É bastante Simples Olha A resposta É simplesmente Isto O estado Quântico Para qualquer instante De tempo Vai ser O mesmo Olha O mesmo estado Fundamental Mais Mais Olha Substituindo Olha O estado Qual foi O estado Qual foi O estado Inicial O estado Inicial Lembremos Que foi Este aqui Deixa O estado Inicial Foi este O estado Inicial Foi X Zero Foi Foi Fi Olha Fi 1 De X Beleza Este foi O estado Inicial Lembremos O estado Inicial Onde Está O estado Inicial Olha O estado Inicial Foi este Aqui Certo Foi este Cara O estado Inicial Certo Este aqui Este negocio É Fi 1 Fi 1 De X Que vai ser O problema Olha Digamos que A autofunção Correspondente Ao problema Conservativo Ao problema Que não Depende Do tempo Tudo Bom Deixe-me Aqui Arrumar Melhor Estas Ideias Isto Vou Passar Por aqui Embaixo E Este Negócio Vou Passar Para Aqui Certo Então Isto É Num Instante Inicial Aqui Temos Um Instante Inicial Inicial Instante Inicial T Igual Cero Certo Então No instante Inicial T Igual Cero O estado Quântico É Simplesmente Um Um Dos Autovalores Um Dos Autovetores Disculpa Do Hamiltoniano Do Hamiltoniano Conservativo Do problema Conservativo Do Hamiltoniano Independente Do Tempo Certo Um Dos Autovalores Dos Autovetores Disculpa E Depois Quando O Tempo Transcoge Quando É Feito Um Proceso Adiabático Certo O Estado Quântico Agora vai Ser Este mesmo Cara Este mesmo Autoestado Certo Como mesmo Número Quântico Um Certo Más agora Olha Substituindo O Elicinho Aqui temos Aqui este cara Estaba Determinado Estaba Estaba Dependendo O por aqui De un Parámetro O por aqui De un parámetro Eli Certo De un parámetro Elicinho Certo Este cara Vai depender De un parámetro Elicinho No me Lior Por así Por aqui Este cara Depende O está O está definido Por Por un Elicinho Por un Eli Que no Depende Do tempo Então No instante No instante No instante Numa instante Posterior Beleza Numa instante Posterior Num processo Adiabático Então O estado O estado Quántico Irá Permanecer No mesmo No mesmo Autovalor Mais agora Definindo Definindo Este parámetro Este parámetro Como uma função Do tempo Bom Então Este cara Vai estar Definido Definido Por Um Eli Que depende Do tempo Certo Bom Isso que estamos Fazendo Aqui Utilizar Esta mesma Expressão Utilizar Esta mesma Expressão Aqui no instante De tempo Tene Utilizar Esta mesma Expressão Do Deste Estado Deste Autoestado Do Hamiltoniano Independente Do tempo Usando A mesma Expressão Neste Outro Caso Beleza Neste Outro Caso Mas Agora Interpretando Este parámetro Que antes Não dependia Do tempo Como uma função Que agora Vai depender Do tempo Beleza E Olha E a única Diferença Digamos Bom A parte Desta Dependência No tempo Vai ser Que agora Vamos Adicionar Um fator De fase Beleza Uma fase Dinâmica Esta coisa É chamada De fase Dinâmica Bom Precisamente Esta fase Dinâmica Associada Precisamente Com N1 Certo Então Essa é Basicamente A Digamos Esta coisa Este Exemplo Ele Constitui Um Um Caso Particular De uma Afirmação Geral Que é Conhecida Como O Teorema O Teorema Diabático Então Vamos Vamos Formular Vamos Escrever Essa Afirmação Em geral Bom Basicamente Está Baseado Baseado Na Ideia De que Se vocês Tivessem Começado Desde Outro Estado Por Exemplo Desde Fi 2 Sei lá A mesma Ideia Teríamos A mesma Coisa Um Resultado Similar Teríamos Encontrado Aqui Então O estado Quântico Aqui No instante De tempo T Iria Estar Dado Por E Elevado A I Teta 2 Vezes Fi 2 Certo Bom Enfim Para Qualquer Valor De n A gente Teria Um Conjunto De Equações Similares Simplesmente Substituindo Este 1 Por Aquele Valor n Beleza Então Bom E Outra Coisa Também Tenho Que Mencionar Outra Coisa Que No Caso Geral Irá Aparecer Outra Fase Adicional Como Esta Fase Dinâmica Irá Aparecer Uma Fase Geométrica Bom Vamos Enunciar Aqui Então O Teorema Adiabático Só Para Para Fechar Então Teorema Adiabático Bom E Só Deixe Me Fazer Uma Pausa Beleza Então O Teorema Adiabático Poderia Enunciar Da Seguinte Forma Seja Um Sistema Conservativo Beleza Bom Obviamente Definido Por Uma Hamiltoniana Que Não Depende Do Tempo Beleza E Com Estes Autoestados E Estes Autovalores E Sobre Esse Sistema Conservativo É Feito Um Proceso Adiabático Beleza É Feito Um Proceso Adiabático Através Do Qual Alguns Dos Parámetros Que Que Definem Estes Autovalores Estes Autoestados Irá Ser Irá Ser Dependente Do Tempo Iremos Fazer Dependente Do Tempo Esse Parámetro Alguns Dos Parámetros O Comprimento A Massa Sei lá Alguns Dos Parámetros Definidos Neste Problema Original Agora Iremos Depender Ele Iremos Fazer Ele Mudar Como Tempo Através Desse Processo Adiabático Então Isso Irá Gerar Um Sistema Irá Transformar Esta Coisa Num Sistema Não Conservativo Onde Agora Será Satisfeita Esta Equação Ou seja Teremos Este Hamiltoniano Que Vai Depender Do Tempo Certo E Este Hamiltoniano Que Irá Depender Do Tempo Agora Vai Ter Umas Autofunções Umas Autofunções Fiene Beleza Que Agora Irão Depender Do Tempo E Uns Autovalores Que Também Irão Depender Do Tempo Beleza Então O que Fala O Teorema Adiabático É Que Estas Novas Autofunções Agora Estarão Dadas Por Esta Expressão Só Deixe-me Aqui Escrever Colocar Isto Aqui Nesta Parte Deixe-me Deixe-me Então, os autoestados Estes autoestados do novo Hamiltoniano Dependente do tempo Se expressam desta forma Podem ser obtidos Beleza? Usando Aqueles autovetores Do problema conservativo Mas agora Interpretando eles como funções Que dependem do tempo Através do parámetro Aquele Ou dos parámetros Que estamos fazendo eles Dependerem do tempo Através desta equação Certo? E digamos que A conexão entre estes Entre estes Estas novas autofunções E estas Outras autofunções aqui É através destes Estes fatores Destas exponenciais Destas fases Irá aparecer uma fase dinâmica E irá aparecer uma fase Geométrica Definidas por Estas equações aqui Beleza? Então Essencialmente O conteúdo Do teorema Adiabático Se manifesta A través destas equações Desta equação Aqui E digamos que Em palavras Poderia ser Dito desta forma Sino começo Do processo Adiabático Certo? Sino começo Sino começo Do processo Adiabático O sistema O sistema Se encontra Noenésimo Estado Se o sistema Se encontra Noenésimo Estado Do Hamiltoniano Este Hamiltoniano H Certo? Então O sistema O sistema Permanece Noenésimo O sistema Irá permanecer Nese Nese Nésimo Autoestado O sistema Irá permanecer Ele irá permanecer Vai permanecer Ele irá permanecer Noenésimo Estado Do Hamiltoniano Em evolução Beleza? Este vai ser o Conteúdo Do teorema Adiabático Teorema Adiabático Certo? Nosso caso No nosso caso Do exemplo Analisado Aqui O que O que Aconteceu No começo O sistema Beleza? Ele No instante Inicial Ele começou No No autoestado Fundamental No estado Fundamental Beleza? Depois De que De que foi feito O processo Adiabático Ele Continua Nesse estado Fundamental Mas agora Esse estado Fundamental É Do Hamiltoniano Em evolução Certo? E a diferença Entre este cara Entre este Entre este estado Entre esse Ou seja O que conecta O O estado Quântico No instante De tempo T Beleza? E este E este estado Fundamental É esta Diferença De fase Que neste caso Vai ser Uma fase Dinâmica Neste caso Particular A fase Geométrica Que aparece Na Expressão Geral Do teorema Adiabático Certo? Essa fase Geométrica Vai ser igual A zero É possível Mostrar isso Aqui não aparece A fase Geométrica Essa vai ser Igual a zero Beleza? Bom, de fato É possível Mostrar que Quando Estes Auto Quando estas Autofunções São reais Beleza? Aqui Se estas Autofunções São reais Então Esta fase Geométrica Irá ser Zero Sempre Beleza? Mas bom Aqui está Escrito Digamos Esta formulação Para qualquer Caso Em um caso Geral Beleza? Bom Eu vou Deixar Como exercício Vou fechar Aqui Simplesmente Formulando Este exercício Aqui Que vai ser Demostrar Deixar Como Exercício O exercício Vai ser Demostrar Fazer Realizar A demonstração Do teorema Diabático Ou seja De este Enunciado De este Enunciado Aqui Enfim De esta Equação Aqui Em forma Geral Vocês podem Consultar Isso Em vários Libros Uma boa Fonte Uma boa Referência É o Libro De Griffiths Beleza? O Libro De Mecânica Cuântica De Griffiths Deixar 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 Deixar